Ai, como eu vou descansar! Miguel! Vamos! Miguel! Vamos! O Miguel, vamos fazer ginástica? Ai, Julio, eu tô descansando, deixa eu descansar em paz! Vamos, Miguelzinho, vamos! Vamos! Não! É tipo pai! Então vai renovar, fazer ginástica? Não! Então vai depumar do cachorro! Julio, o que você fez? Virei um cachorro! Virei um cachorro! Mas eu posso sempre cortar o manitinho! Não quero saber, me transforma! De volta, anda logo! Só que eu vou fazer ginástica e daí eu te pongo no Miguel! Tá bom, Julio, eu vou fazer essa ginástica! Ai, graças a Deus eu voltei a ser o Miguel! Vamos lá! Miguel, vamos começar correndo! A Júlia já tá bom, né? Não, Miguel! A gente tá começando! Eu vou fazer isso! Ai, graças a Deus! Eu vou fazer isso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que canseira. Ai, já não aguento mais. Como eu falo, faz exercício. Miguel, tá gostando? Tchau, tchau. Júlia, você não me pega. Júlia, sua nanadinha. Eu vou te pegar, você vai ver. Nossa, como eu tô lento. Nossa, tá começando a chover. Socorro, Júlia, socorro. Me tira daqui. Temos que voltar para a casa. Miguel, volte para o mato e eu volto. Ai, você viu? Você vai me ajudar a nanadinha? Miguel, vamos para casa, porque a gente vai demorar. Isso, Júlia, vamos. Nossa, até que foi bom fazer ginástica. Vou chamar de ir para fazer de novo. Música Ai, que justa da nanadinha, tá doido. Calalinha, inscreve no canal. Deixa o seu like. Compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo. É!